Música Bom, me chamo Eduardo Zamorinzi, tenho 15 anos, estudo aqui no Olinda Mermelio em Claudinho, Fazenda Rio Grande, professor do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Vinícius Freitas Oliveira, tenho 14 anos, estou estudando atualmente no Olinda Mermelio em Claudinho, cursando o primeiro ano no ensino médio. Somos a dupla Eduardo e Vinícius. Bom, e a gente vai contar uma história pra vocês. Desde pequeno eu já tive uma influência pro meu irmão. Eu tocava violão, tocava na igreja, tocava guitarra também, então desde pequeno eu já tinha uma certa influência. Aí, aos 10 anos, 9, 10 anos mais ou menos, eu tive um violão que minha mãe comprou pra mim. E daí eu comecei a aprender. Sozinho mesmo, por influência do meu irmão, de algum suporte, um amigo dele, bem parceiro nosso, Daniel também. E eu peguei um caminho básico ali, peguei, aprendi a base e fui sozinho. Nunca fiz aula, por assim dizer, sempre sozinho. Começou pela minha prima, que tocava violão, tocava na igreja. Daí eu me interessei, daí pela influência dela, ela foi me ensinando. E depois eu comecei com o violão, depois passei com o baixo, contrabaixo, o cajón e agora tô na viola. Aí faz uns dois anos. Quando entrou no primeiro ano, que é a nossa sala, aí a gente se conheceu, amizade e tal. E numa determinada aula de educação financeira, o professor puxou algum papo sobre música. E a gente comentou sobre que eu tocava violão e ele também comentou que sabia tocar viola. E daí a gente acertou meio na hora ali, de na próxima aula trazer o violão e o viola e soltar uma moda pra gente. Ele tá no sertanejo raiz. Sertanejo, padrão, louvor, eu sou da igreja, toco na igreja. Tudo um pouco, Fidome e Jack. Um banduco interessante. Johnny Barreto também. Matheus e Calvão. E várias aí. Bom, eu tenho mais o leque de moda de viola. Mike Leanti, Um Carreiro, João Carreiro. Isso, modão. A música que marcou pra mim foi a Menina da Porteira que eu comecei. Foi na onde tudo começou, assim, que eu vi minha prima tocando e me interessei naquele momento. Aí tudo começou lá. Toda vez que eu viajava pela estrada, já era o fim. É comigo que não só aconteceu, mas acontece muito. É que eu arrebento muita corda. Tocando lá no meio do culto, lá do louvor. Estoura uma, arrebenta a outra. Meu Deus. Ah, continua, né? Não tem como parar e pegar outra corda e trocar no meio do louvor, ali do culto. Então, continua assim, né? Aliás, a amizinha que tá no meu violão é dele, que ele me emprestou. A gente vinha aí hoje. Ora, há muitas coisas ainda a se pensar, né? Só 15 anos. Tem um longo caminho pela frente. Não sei dizer ao certo o que eu quero. Mas é algo se pensar. Se tudo der bem, ver que tem um futuro bom aí, pensar... É boa. Vou em frente. Se não der, vamos para o próximo. Boa! Nós vamos se apresentar no Festival do FACE, que é Festival de Arte e Cultura Estudantil. Ele abrange a música, arte, teatro, design gráficos, podcast, etc. Então, tem bastante áreas para mostrar sua arte para o público. Não tenha vergonha de mostrar o que sabe, seus talentos, seus sonhos que possam correr atrás, mostrar aqueles que gostam. Mas invista naquilo que você gosta e sabe fazer. E aprenda a fazer melhor e talvez possa carretar uma carreira aí ou algo a mais. Deixa eu te fazer. Bom, essa foi a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva.